Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista, não consegui, não resisti de fazer esse vídeo aqui no canal, depois que foi anunciado aí nas últimas semanas a possibilidade de venda da Vibras, uma das principais empresas de alta tecnologia no Brasil, uma empresa de tecnologia de ponta, do setor de defesa militar, produz mísseis inteligentes, plataformas de lançamento de mísseis, enfim, uma série de produtos que está no topo tecnológico da indústria militar hoje no mundo. Essa empresa que já está em recuperação judicial há algum tempo, anunciou a possibilidade dela ser vendida para uma empresa alemã ou para uma empresa árabe. Antes de falar diretamente sobre isso, eu resolvi pegar essa situação porque ela é muito, muito expressiva do que vem acontecendo no Brasil nas últimas décadas. Um acentuado processo de desindustrialização, a gente chama de desindustrialização relativa, porque todos os setores pertencem à indústria em certo sentido, inclusive os primários, por assim dizer. Mas o que significa isso na prática? Cada vez mais o Brasil se unilateraliza na produção de minério de ferro, na produção no agronegócio, no petróleo, que são produtos de baixo valor agregado. Por mais que as empresas arrecadem muito, é porque a produção é gigantesca. Você olha o tamanho da Vale e você fala assim, poxa, como que a Vale tem baixo valor agregado? Tem baixo valor agregado porque a quantidade de minério de ferro que a Vale produz é dezenas de vezes maior do que aquilo que o Brasil consome, por exemplo, e ela alimenta uma indústria mundial. Agora, quando você pega qualquer produto que utiliza o minério de ferro, por exemplo, um carro, o percentual do custo do minério sobre a produção do carro é muito pequeno. Em um carro específico, o que representa o valor dele, a maioria está na cadeia de produção das autopeças e principalmente das montadoras. Então, significa isso. Na prática, o que isso representa para o Brasil? Isso é muito sério. Na prática, representa que quando você perde setores do topo da cadeia, de produção e, sobretudo, do setor de autotecnologia, você vai ter menos trabalhadores empregados para poder realizar esses trabalhos com muito menor remuneração, produzindo um caos social já não fosse o bastante do que o capitalismo produz por si mesmo, ainda mais com a forma que o capitalismo decadente adquire aqui no Brasil. O Brasil tem pouquíssimas empresas de tecnologia de ponta sediadas no Brasil. Isso é muito importante. Se tem uma coisa pior do que privatizar uma empresa estatal, é você vender uma empresa brasileira, mesmo se for privada, para o capital estrangeiro. Se vocês pararem para ler os noticiários, por exemplo, da disputa China e Estados Unidos, quase toda ela envolve um tema, que é segredo comercial. Segredo comercial. Que é deter o conhecimento da tecnologia. Isso mostra o quanto que a situação do Brasil é grave. E vocês já vão entender o que significa essa questão da vibração. porque é o seguinte, suponhamos que você precise de 100 bilhões de dólares para poder colocar uma fábrica de carros elétricos ou de 200 bilhões de dólares para montar uma empresa que produz aviões comerciais de grande porte ou que você precise de 10 bilhões de reais ou de dólar para colocar em funcionamento uma fábrica de equipamentos de defesa de ponta. Significa que se você tiver esse capital, esse dinheiro e aplicá-lo, você vai montar essa empresa? Não, 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 não. Não vai montar mesmo. Porque se você não deter o conhecimento que foi acumulado através de décadas de processo produtivo, produzindo um produto, aprimorando, lançando outro, aprendendo com os erros, aplicando novas tecnologias, se você não deter esse conhecimento, você pode ter o capital que for que você não produz. Então, se suponhamos que o Estado brasileiro queira criar uma nova fábrica de carro elétrico amanhã e chegar com o capital, com a porta de capital para criar essa fábrica, ela provavelmente, o primeiro carro vai sair daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, se não tiver o auxílio de um outro país ou de uma outra empresa que colabore de alguma maneira e ceda o conhecimento. Então, veja, vender para uma empresa estrangeira, empresas como a Embraer ou a Vibras, significa você perder a capacidade de fazer aquele produto que foi décadas e décadas e décadas de trabalho de conhecimento acumulado pelos trabalhadores brasileiros para poder conseguir fazer. E existe pouquíssimas empresas de tecnologia de ponta no Brasil. Inclusive, empresas com mais de mil trabalhadores empregados, eu citaria a Vibras e a Embraer. A Embraer, por pouco, não foi vendida pela Boeing, alguns anos atrás, e agora a Vibras, de maneira muito estranha, declara recuperação judicial, que seria medidas preventivas para evitar uma falência e tudo mais, já há mais de um ano atrás, e agora anuncia uma provável venda para uma indústria alemã, a Remetal, uma das maiores indústrias de defesa da Alemanha que existe, presente em mais de 33 países. No momento que a Alemanha, que é uma potência imperialista e capitalista no mundo, está querendo recuperar o tempo perdido das últimas décadas que eles ficaram para trás na área militar, em função da derrota na Segunda Guerra Mundial e toda uma série de questões, a Alemanha é hoje a grande potência europeia, não há nenhuma dúvida a esse respeito, mas militarmente está muito atrás. Então, eles estão querendo recuperar o tempo perdido. A Vibras é uma empresa tão importante que talvez a principal empresa alemã do setor militar, a Remetal, quer comprar a Vibras. E não só, tem uma empresa árabe também, a Ed Group, que também, dos Emirados Árabes, que também está na briga para comprá-la, porque a Vibras produz produtos, que inclusive ela vende, exporta para vários lugares do mundo, militares, de elevadíssima tecnologia, ainda que sejam só alguns produtos específicos. É muito curioso que a Vibras anunciou há dois anos atrás a recuperação judicial e o principal motivo, porque a Vibras viveu ali em 2018, 2017, 2016, os melhores anos da sua existência. A empresa vendeu a rodo, arrecadou, teve receitas que ela nunca teve, teve lucros de dezenas, chegando a centenas de milhares de reais. Aí ela anunciou essa crise, que seria em função da pandemia, é porque devido à pandemia não se conseguia fazer encontros presenciais e a compra desses equipamentos envolve soberania nacional, evidentemente que nenhum país estrangeiro vai comprar um produto da Vibras via qualquer tipo de meio digital. A pandemia acabou, já acabou entre aspas, mas não tem mais as restrições impostas pela pandemia, já há mais ou menos um ano, e apesar disso, a Vibras anuncia agora no ano de 2022, números ainda menores. E uma das razões, inclusive, é a queda quase que absoluta das compras que o Exército Brasileiro fazia da Vibras. Agora, olha que loucura, uma empresa de tecnologia de ponta no Brasil, que, dentre outras principais funções, fornece equipamentos para o Exército, o Exército praticamente não compra mais nada. Até o ponto que o Exército Brasileiro chegou a comprar 98 veículos brindados de um consórcio italiano, agora há pouco tempo, por 5 bilhões de reais. O valor que seria suficiente para manter a Vibras de pé por 5, 10 anos, em relação ao tamanho que ela é hoje. Então, a impressão que passa é que tanto o Estado brasileiro, no governo anterior, e pelo que parece, não estou sabendo de nenhuma movimentação feita pelo governo atual do Lula, vamos esperar para ver, o governo que, aliás, começou a falar de desindustrialização agora, na última campanha eleitoral, porque silenciou sobre isso. Inclusive, o processo de industrialização do Brasil aconteceu durante os governos do PT e se aprofundou nos governos seguintes. Então, a pergunta que fica é o governo brasileiro vai deixar que a Vibras seja vendida? Veja, a Vibras tem praticamente um só dono, um acionista majoritário, que é o João Brasil, tem 95% das ações da empresa. Ganhou muito dinheiro aí entre 2016 e 2019 com a Vibras, como a empresa nunca faturou ao longo da sua existência. Aí depois eles tiveram um problema de liquidez corrente, ou seja, de ter dinheiro líquido mesmo para saudar a dívida de curto prazo, mas a empresa tem um patrimônio líquido gigante. Ou seja, se você pegar o total do patrimônio da empresa e tudo o que ela deve, sobra dois terços de patrimônio líquido, porque a empresa tem uma infraestrutura acumulada de décadas. E agora, o que está se propondo fazer? Vender a empresa para a Alemanha, que está iniciando agora uma corrida armamentista em função das polarizações que já estão acontecendo, sobretudo depois da invasão da Rússia na Ucrânia. Deixa eu falar para vocês, isso é tão sério, que o conhecimento que detém a Vibras e a Embraer, por exemplo, eles podem servir de ponta de lança para um processo de desenvolvimento do Brasil em outros setores, em outras áreas, porque o setor aeroespacial, militar ou civil, ele detém conhecimentos ligados a software, ligados a equipamentos mecânicos de vários tipos, que estão na base de indústrias como a ferroviária, a automobilística e diversas outras. Então, vamos aguardar para ver se for vendida, essa é uma ação criminosa em relação ao país, primeiro, que um ataque à soberania nacional de uma empresa que fornece equipamentos militares de ponta que o Brasil vai perder, não vai ter mais, vai ficar inteiramente dependente do mercado externo, vai depender das poucas empresas de alta tecnologia de grande porte que ainda resta no Brasil e vai ser, assim, um desastre para os trabalhadores da Vibras, que é uma empresa de Jacareí, ali na região de São José dos Campos e tudo mais, porque eu nem preciso dizer para vocês que tão logo a empresa alemã compra a Vibras, ela pode até manter uma montadora no Brasil, mas os projetos vão passar a ser desenvolvidos tão logo a empresa alemã ou a dos Emirados Árabes se aproprie do conhecimento acumulado ali na Vibras, todos os projetos vão passar a ser desenvolvidos na sede da empresa da Alemanha. No melhor dos casos, aqui no Brasil, você vai ter uma empresa que vai se limitar a fazer montagem com muito menos trabalhadores, com menor remuneração e até isso não está garantido, porque a empresa, sendo vendida, pode ter uma decisão administrativa de transferir a empresa para qualquer outro lugar do mundo, o que, aliás, é bastante provável no médio prazo. Tá? Então, fica aqui um esclarecimento importante a respeito desses eventos que estão se passando no Brasil agora no momento, tá? Vender uma empresa brasileira, sobretudo de alta tecnologia, para um país estrangeiro é pior ainda do que a privatização. Porque, ainda que tenha uma empresa de capital aberto ou fechado no Brasil com acionistas estrangeiros, mas o fato de ela ser sediada no Brasil, os acionistas estrangeiros significa que a galera lá fora vai pegar o lucro da empresa, o que é uma bosta, né? Mas, o conhecimento está retido aqui, é propriedade de uma empresa brasileira, é um patrimônio dos trabalhadores da empresa sobre essa perspectiva que são capazes de fazer isso e não pode ser transferido para outra empresa ou país porque se configuraria a quebra do sigilo comercial que é uma das principais disputas econômicas que ocorrem hoje envolvem isso. A venda para um país estrangeiro significa entrega de tudo isso, de lambuja, de décadas de trabalho e conhecimento acumulado pelos trabalhadores da Vibras para um país estrangeiro como a Alemanha, por exemplo, ou como os Emirados Árabes. Entende? Então, é importante que isso fique claro. Depois, caso vendida, não tem nem garantia que a empresa vai ficar aqui e se ficar a parte mais qualificada de mais elevada remuneração vai sair para fora do Brasil. Então, o que seria necessário fazer nesse caso? Evidentemente, a empresa tinha que ser estatizada. Evidentemente. Se os seus proprietários insistem em vendê-la, ela deve ser estatizada para ontem. Não precisa nem ser marxista, defensor de concepções A, B, C e D. É uma simples questão de soberania nacional nesse caso. Então, ela deve ser estatizada para ontem. E é um valor que para o Estado brasileiro não significa absolutamente nada. mas, como eu disse, se você entrega a empresa para fora, valor nenhum vai fazer você ter isso, o país ter isso de volta. Não sem uma década ou mais de redescobrimento da roda. Está entendendo? Só vou dar um exemplo aqui para encerrar o vídeo. A China está querendo entrar na disputa da indústria aérea espacial com Estados Unidos e Europa. Comac, uma empresa de aviação chinesa que está querendo entrar em concorrência com a Boeing e com a Airbus. E os caras estão há 15 anos com um orçamento praticamente ilimitado tentando colocar um avião de grande porte no ar. E até agora não tem nenhum. Alguns estão em fase final de teste, mas até agora não tem nenhum que foi entregue. Para você ter ideia quanto difícil é isso. Há 15 anos atrás eles estão tentando desenvolver. E isso porque o avião que eles estão desenvolvendo está recebendo várias denúncias de empresas como a General Elétrica e tudo mais de roubo de propriedade intelectual. Entendam o que está em jogo na venda da Vibras. É uma questão estratégica para o país. É uma questão que tem impacto nocivo para os trabalhadores e para a região de Jacareí e São José dos Campos mas impacto nocivo para o conjunto da população e da classe trabalhadora brasileira no longo prazo. Tá joia? Então, é isso aí. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.